Um dia da caça, um dia do passador, vamos pra frente. Quando é pra vender, quando é pra desfazer de alguma coisa, quando é de projeto, de interesse do prefeito, os olhos deles chegam, brilham pra fazer coisa errada. Minha esposa me pergunta direto, mas é isso, por que no dia de sessão você fica com a cara triste, você fica abatido? Todo mundo me pergunta, por que você fica com a cara abatida, triste, parece que tentando depressão? É lógico que em quase endepressão, com a situação dessa que a gente anda vivendo, cada projeto que vem também do executivo pra cá, tendencioso, tendencioso, e a gente sabe sim as finalidades desses projetos. Quer que eu fique com a cara boa? Não existe isso. Conversar agora com a população, esse vídeo vai ser transmitido pra todos os Facebooks ativos que eu vou pagar. Você população que tá aí agora nos assistindo, vou explicar o que que tá acontecendo. Esse projeto de resolução, antes, precisava de nove votos para vender bens imóveis aqui na cidade. Agora, eles tão querendo mudar aqui, para precisar somente de sede. Porque a base, pessoal, a base é de sete a oito. Então, pra eles, vai ficar muito mais fácil vender o lote, não vai precisar nem de nós, até mesmo. Nesse projeto de resolução, inclusive, o prefeito vai poder pegar empréstimos, certo? Somente com sete votos. E eu quero perder meu salário se não tentarem vender lotes. Se realmente não for vender lotes, eu quero perder meu salário, tá? Durante esses três anos e meio que ainda restam. Em fevereiro, foi anunciado aí que o prefeito tinha comprado 30 mil doses de vacina, que até hoje nunca chegou, né? Tem até ofício aí solicitando esse dinheiro para ser gasto em outra área, tendo em vista a inviabilidade de conseguir essas vacinas. Pedindo a devolução daquele dinheiro que foi depositado na conta do consórcio, no valor de 881 mil reais, para compra de vacina. Já que não houve a possibilidade, o dinheiro foi devolvido pelo consórcio. Então, essa oposição, em momento algum, errou na proibição de vender aqueles lotes. Porque não existe vacina para ser compra aqui, né? Para finalizar, qual vai ser o próximo argumento do prefeito para conseguir fazer um novo leilão, que se aprovado aqui, vai ser bem rápido esse leilão. Qual vai ser o novo argumento? As vacinas não deu certo. Qual vai ser o novo argumento aqui? Isso aqui eu fico revoltado. E alego ainda que o regimento é antigo. Por que que não altera todo o regimento? Só quer alterar um ou dois artigos, né? Não alterou todos. E como que vai passar despercebido na legislatura passada, sendo que teve o direito de voto, cada um passou, teve o direito de vista, o que mais? E passou também pelas comissões. Igual a vereadora Viviane diz, como que um vereador só conseguiu passar lá bem todos, os outros 12. Então, é uma situação, presidente, inviável, né? Então, concluindo, foi tudo isso aqui que eu disse, tá? População. E a gente precisa muito do apoio de vocês. Obrigadão. Os vereadores da base sabiam que não iam comprar essa vacina. Eles sabiam que não são bobos aí. Aprovado por oito votos favoráveis e cinco ao contrário. Aprovado por oito votos favoráveis e cinco ao contrário.